Vem lá e fala, fala! Me faz sonhar que eu quero te beijar Não posso mais te esperar que eu quero te amar Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Eu fico louca Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Eu fico louca Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Eu fico louca Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Eu fico louca Meu coração eu já te dei me dá o teu amor Eu te arrotei em nossas vidas Eu quero te querer Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca Eu fico louca Com um beijo teu eu fico louca Eu fico louca